Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Marinha do Brasil fizeram buscas em partes diferentes do Mar da Praia do Campeche, no sul da ilha de Santa Catarina, em locais próximos onde a aeronave pudesse ter caído já nas primeiras horas do dia. A nossa equipe embarcou no bote da ABTC, Associação de Barqueiros e Transportadores do Campeche, e de perto acompanhamos o trabalho de busca feito pelas guarnições. A aeronave decolou por volta de 5h15 da manhã do Aeroporto Internacional Estilho Luz com destino a Giparaná, no estado de Rondônia. Só que três minutos mais tarde, a informação de que teria caído aqui nas águas da Praia do Campeche, no sul da ilha. Durante toda a manhã, buscas foram feitas pelo Corpo de Bombeiros com o apoio dos pescadores, com botes como esse e também com o apoio do helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros Militar. Os trabalhos devem se estender durante todo o dia. Vários foram os destroços da aeronave. Além dos assentos e também de fuselagens, manchas de óleo puderam ser avistadas em pontos diferentes no mar. Na aeronave estavam duas pessoas, o piloto Marlon Benício Neves e o empresário Robson Guimarães, de 46 anos de idade, que era casado e a esposa está grávida. Além disso, o casal tem também três filhos. Eles estariam, segundo informações levantadas, na Praia de Jureira Internacional e pela manhã teriam decidido voltar para Giparaná, no estado de Rondônia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.